Como a flor se acende Quando o dia amanhã Mas você pode cantar comigo também Eu acho que ela é maior, mas fica em sol mesmo A esperança alvarei Pode ficar em sol, meu O que me restou da noite Alcança, Senhor, a incerteza Vos irmãos, na beleza Nesse lindo alvorecer Vos irmãos Esse samba é diretamente lá do Império Serrano Diretamente no Império Serrano Alvorecer Nesse marinha e volta Que encontra a Marina E esse marinha volta Que encontra a Maria E esse marinha volta Que encontra a Maria E esse marinha volta Que encontra a Maria Deja lった essa E nesseesso bonito Que vê me incomorada Palmes Vou apertar o tom.